Tanto faz Mas tudo bem Nunca mais amo alguém Saia já do meu jardim Tanto faz outra vez Quero paz E vocês Não vão precisar de mim Eu não sei viver sem paz Eu não vou chorar Te prometo segredo Mas não Venha me dizer O que eu devo Não pensar E não ouse Me impedir Nem dizer O que eu devo Ou não devo Tanto faz Mas tudo bem Saia já do meu jardim Tanto faz Tanto faz Outra vez Não vão precisar De mim Eu não sei viver Sem paz Eu não vou Não vou chorar Te prometo O segredo Mas não Mas não Venha me dizer Me dizer O que eu devo O que eu devo Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Eu não devo 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 Tanto faz, tudo bem Nunca mais amo alguém Saia já do meu jardim